Fala galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa montagem. Vamos lá? Você pesquisa por asas negras PNG, escolhe a que mais te agradar, salva a imagem e agora o próximo passo. Você abre o PixArt, clica em editar, vai na sua galeria e escolhe a imagem que você quer aplicar asas. Vamos dar asas à imaginação, clica em adicionar imagem, vai em galeria novamente, na pasta download, pega as asas que você baixou. Clica nela, clica em feito, posiciona ela da melhor forma possível na frente do seu corpo. Vai no pincel, clica na borracha e começa a apagar a parte da asa que está na frente do seu corpo. Vai dando zoom na imagem para apagar os cantinhos. E vai com calma, vai devagarzinho, faz bem feito. Eu acelerei o vídeo, senão ele ia ficar muito extenso. A mesma coisa do outro lado da zoom. Repara que tem o detalhe da minha mão lá em cima. Nessa parte, eu tive que voltar várias vezes e apagar de novo e voltar até ficar perfeito, do jeito que eu queria. Quase finalizando. Quando finalizar, a gente clica naquela opção de salvar a alteração feita na imagem, certo? E aí você vai em FX, para colocar um filtro. Se você quiser também, é opcional. Assim como as asas, a imagem, você que escolhe. Você pode pôr filtro ou não. Bom, eu vou pôr esse filtro porque eu gostei. A cor preta ficou bem destacada. Vou salvar a alteração. E salvar a imagem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir o meu vídeo e se inscrever no canal.